Para Milor Fernandes, viver era desenhar sem borracha. E ele fez do desenho sua principal forma de expressão. Milor era conhecido pelo humor ácido e texto afiado. Tinha essa genialidade de ter iluminações, sacadas que poderiam virar frase de para-choque de caminhão. Às vezes uma piada boba, que parece boba, não. Ali tem uma argúcia, uma coragem de contestação e de repor o mesmo pensamento numa outra esquina, numa outra hora, numa outra direção completamente arrebatadora. O carioca Milor se definia como jornalista. Ele era importante por conta exatamente dessa visão muito ácida, implacável, com todo mundo. Ele não escolhia lado, ele dizia que jornalismo era oposição, o resto era armazém de secos e molhados. E se portou assim a vida toda. Mas Milor extrapolava o jornalismo. Era humorista, dramaturgo, tradutor e, acima de tudo, um contestador. E ele era um homem muito difícil, mas era um homem único. Uma inteligência inquieta, desafiadora. Aos 17 anos, Milton Viola Fernandes descobriu uma curiosidade sobre o próprio nome. No registro de nascimento, o nome Milton mais parecia Milor por causa da letra do escrivão. Para celebrar a genialidade de Milor, o Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro montou uma retrospectiva inédita com os desenhos do artista. São 500 originais produzidos ao longo de 70 anos. Nós notamos, isso é óbvio, que a obra literária do Milor está toda na rua, praticamente. E a obra gráfica, muito pouco na rua. Existia um único livro da década de 80, do século passado, dedicado aos desenhos do Milor, organizado pelo filho dele. Mas a obra gráfica estava mais ou menos, não estava reunida como agora está. Na mostra, é possível ver uma coleção de autorretratos e variações do nome do artista. Aqui, o primeiro grande trabalho como colunista da revista O Cruzeiro, onde Milor trabalhou de 1945 a 1963. No início da coluna Pif Paf, ele assinava o texto sob o pseudônimo Manuel Van Gogh. A ilustração era feita pelo cartunista Pericles Maranhão. Pouco tempo depois, Milor assumiria texto e desenho. Boa parte do que ele escreveu já vinha acompanhado de uma ilustração que acrescentava algum significado, reforçava algum significado àquilo que ele estava escrevendo. Então, ele era um sujeito completo, um homem de imprensa que dominava o processo todo. Defensor ferrenho da liberdade de expressão, Milor Fernandes foi um dos expoentes da imprensa alternativa, que criticava a ditadura militar nos anos 70. Ele sempre foi muito inteligente para ser totalmente apreendido pela ditadura. Quando você faz uma crítica mais explícita, é mais fácil de ser reprimido. E ele era muito sofisticado, então eu imagino que boa parte das críticas que ele fazia, os censores não entendiam. Além da exposição, o Instituto Moreira Salles editou um livro que traz, além da reprodução dos originais, ensaios críticos e uma cronologia de vida e obra do escritor. Normalmente, a exposição tem um lado positivo, que é atrair muita gente, e dura pouco. O livro atrai menos gente e dura 100 anos. É a memória da exposição na forma do belo volume. A exposição fica em cartaz até o dia 21 de agosto. A entrada é franca. Hoje em dia. Legenda Adriana Zanotto